Olá, bem-vindos ao Amazônia Interativa. Pessoal, o Brasil está vivendo uma crise econômica que, segundo os mais experientes, é sem precedentes. E isso está obrigando o brasileiro a usar de muito jogo de cintura para poder contornar essa situação. A gente já falou aqui no Amazônia Interativa a respeito das pessoas que querem turbinar o seu currículo, que querem ingressar no mercado de trabalho ou querem se manter. Agora a gente vai falar a respeito dos empreendedores, que são os empresários, são as pessoas que contratam, são aquelas pessoas que trabalham por conta própria. No programa de hoje a gente recebe a Sâmia Cardoso, que é gerente de serviços do Sebrae, e também vamos receber o Mário Vale, que é empresário aqui de Manaus, ele está a caminho aqui do nosso estúdio, vai já chegar e vai já dividir para a gente essa experiência de como é ser empresário, ser empreendedor durante a crise. Sâmia, bem-vinda ao Amazônia Interativa. Eu que agradeço, bom dia a todos. É uma satisfação enorme para o Sebrae poder contribuir com essas informações importantes para a economia local. Perfeito. Então, Sâmia, fala para a gente a respeito do trabalho que o Sebrae vem desenvolvendo durante essa crise com as pessoas que querem ter o próprio negócio, o microempreendedor, aquela pessoa que quer trabalhar por conta própria. Bem, o Sebrae, ele atua como um serviço, levando informações a esse público. Nós atuamos com micro e pequenas empresas, nós atuamos com microempreendedor individual, nós também atuamos com potencial empreendedor, que são exatamente essas pessoas que querem informações, que querem uma alternativa para se montar um negócio, para desenvolver uma atividade econômica. Então, o Sebrae, ele atua focado com cursos, atua focado com várias atividades, né? Nós temos programas, nós temos projetos direcionados a cada um desses segmentos. Nós temos carteiras específicas dentro do Sebrae, que atuam com comércio, indústria, serviço e agronegócio. Nós também temos uma carteira de apoio ao crédito, de acesso a serviços financeiros. O Sebrae, ele não atua com financiamento, mas nós somos parceiros, agentes técnicos direto das instituições financeiras, que são os bancos e a agência de fomento, a nossa FEAM. Então, o Sebrae, ele atua com informação, levar a informação para esse público, para que ele possa se fortalecer e se consolidar no mercado. Samy, como que você está sentindo o mercado no momento? As pessoas que buscam vocês, aquelas que vocês estão assistindo, como é que você está sentindo no momento? As pessoas estão otimistas, estão pessimistas? Dizem, a gente tem visto aí, que o brasileiro nunca empreendeu tanto, né? Nós nunca fomos tão empreendedores. Pois é, eles estão preocupados, como todos nós, né? Mas, assim, o empreendedor, ele já tem uma criatividade inata, normal, no dia a dia dele. Por isso que ele é empreendedor. Numa época de crise, essa criatividade, ela aumenta, ela tem realmente que aumentar, para que ele crie alternativas, para que possa levar o seu consumidor, o seu cliente. Então, o que que acontece? Ele tem que, cada vez mais, personalizar aquela atividade dele, buscando, nas oportunidades, nas necessidades do cliente, aquilo que ele possa resolver a ele, de levar até eles. Então, a gente faz essa orientação. E o SEBRAE, ele atua na gestão empresarial. Então, nós atuamos exatamente para auxiliá-lo, ele a fazer essa gestão da melhor forma do empreendimento dele. Entendi. E, assim, de maneira geral, sem citar números, sem aprofundar, qual é o perfil da pessoa que está procurando vocês? É aquele que foi demitido, que está querendo usar a indenização, a rescisão e tudo mais, para poder investir no próprio negócio? Como é que é esse perfil? Também, nós temos esse público que está nessa situação e eu acho super importante procurar o SEBRAE, já que você tem interesse. Não adianta a gente iniciar uma atividade empresarial, não adianta montar um negócio sem ter as orientações pertinentes para que esse negócio sobreviva, principalmente no período de crise. Então, a pessoa acha que, pelo fato de ter um recurso, de ter um determinado dinheiro, vai montar um negócio, vai montar uma mercearia, vamos começar assim para dar um exemplo mais claro para as pessoas entenderem. Então, vai montar uma mercearia e acha que aquela mercearia vai funcionar. Não, não é bem assim. Assim como as grandes empresas têm todo um planejamento, as micro e pequenas também necessitam desse planejamento. Tem um plano de negócio, a gente precisa fazer toda uma verificação de como será aquele mercado para aquela empresa sobreviver. Aí sim, ela vai estar fortalecida para enfrentar qualquer crise. Claro que na crise, nós temos também o público das empresas já consolidadas que estão sentindo, muito, estão sentindo essa crise também. Temos microempresas já consolidadas, o próprio Mário, ele deve externar aqui a situação dele. Mas assim, são empresas que cada vez mais nós orientamos a ter uma preocupação em economizar, diminuir as suas despesas, principalmente as suas despesas fixas. Enfim, empresário, empreendedor tem que ter a informação correta para seguir a sua atividade. E qual é, agora que você tocou nesse ponto das empresas, que é justamente quem emprega, quem ajuda e quem mantém a economia do país. Qual é a maior preocupação que o Sebrae tem com essas empresas que procurou vocês? A nossa preocupação é que essas empresas tenham condições, através do conhecimento, elas tenham condições de criar alternativas para superar essas dificuldades. Então, essa é a nossa preocupação maior. Com relação aos colaboradores dessas empresas, aos seus funcionários, o Sebrae atua integrado, porque não adianta somente o empresário querer uma mudança dentro da sua empresa. Se os funcionários não tiverem integrado, não sentirem que aquela necessidade também é deles, porque o que acontece? O desenvolvimento, ele não vai ser só para o empresário. Ele vai refletir, quer queira, quer não, ele vai refletir no seu colaborador. Então, a gente procura esclarecer e deixar isso dentro da empresa muito aberto, muito transparente, para que os empresários não se sintam ameaçados e não digam, ah, o empresário, que acontece muito, né? Bastante. Ah, o empresário está crescendo, está desenvolvendo e os empresários estão ficando para trás. Não é verdade. Empresário que é empresário, ele cresce junto com seus funcionários. É verdade, isso é uma preocupação mesmo. As pessoas falam muito a respeito disso. Todo mundo precisa estar envolvido no mesmo espírito, tem que ter comprometimento, né? Exatamente. E em relação àquelas pessoas que estão começando, assim, a gente vê, a gente sabe que a expectativa de vida das empresas brasileiras normalmente não é muito alta. Qual é o maior problema dessas empresas? E o que o SEBRAE diz para essas pessoas que estão começando agora, né? Como que elas podem evitar incorrer no mesmo erro? Veja bem, as empresas morrem porque não sabem administrar. É gestão o problema. É gestão o problema. Então, a pessoa, às vezes, você percebe um empresário que tem um recurso, né? Um recurso que pode montar uma empresa, que possa montar uma empresa, e uma empresa que possa ser uma empresa de sucesso, porém, ele não consegue esse resultado justamente porque ele não sabe fazer a gestão da empresa dele. E nós temos uma parceria muito grande com os outros S que atuam nessa atividade. Nós temos uma parceria formidável com o SENAC, que atua com a parte técnica da atividade, né? Nós atuamos com a gestão e ele com a parte técnica. Um exemplo, nós atuamos dentro dos restaurantes, eles atuam capacitando os garções, e nós atuamos na parte de gestão. Nós temos uma parceria maravilhosa com o SENAC também. Então, assim, são esses apoios que nós temos, essa integração, essa união de pessoas interessadas no desenvolvimento local, que levam uma série, uma série de ações que está aí à disposição do empresário, que está aí à disposição do colaborador e que nem sempre é reconhecido. Isso é verdade. Porque a gente vê, aí a gente direciona uma série de atividades e a gente vê que não tem uma adesão que deveria ter, né? Um valor que deveriam se dar. A gente ainda tem que evoluir nesse sentido. Muito, nós temos que evoluir muito nesse sentido. Mas o SEBRAE está lá, nós estamos esse mês, junho e julho, com o circuito estadual da microempresa. Você que é microempreendedor, você que é microempresa, empresário de microempresa, nos procure, porque nós estamos com ações direcionadas para você. Nós estamos com consultoria, capacitação, palestras, oficinas, todas com viés da inovação. Então, junho e julho é o seu mês, é o mês que nós estamos lhe recebendo. Nos procure pelo 0800-570-0800. Aí, gente, essa dica valiosíssima. Valiosíssima, importante. Da Samia Cartoso, importantíssima. Samia, agora a gente vai ver uma videoreportagem a respeito de uma iniciativa criativa e, por que não, empreendedora aqui de Manaus. É uma borracharia móvel ou borracharia delivery. Tirem as conclusões de vocês. A videoreportagem foi feita pelo Diego Oliveira com o Marcos César, que é um dos empresários envolvidos aí nessa iniciativa. É muito interessante. A gente já viu, algumas pessoas já viram esse carro circulando aqui por Manaus. O Diego Oliveira entrevistou eles. É em relação ao tempo que a gente perdia para o cliente chegar na borracharia, ir lá e buscar o borracheiro, levar até onde está o problema, tirar o pneu, traz para a borracharia, conserta, volta lá para colocar o pneu no caminhão ou no carro, seja lá qual for o veículo. Perdíamos muito tempo. Então, a gente começou a pensar, começamos a ter essa ideia de resolver o problema no local. O cliente só ligar e a gente ir até lá e resolver o problema aonde o veículo estivesse. Claro que não foi de uma hora para outra. Isso levou alguns meses, mas com trabalho e determinação, graças a Deus, nós chegamos aonde estamos hoje. Bom, o nosso veículo de trabalho é o Massaveiro, uma borracharia móvel completa. Compressor, chaves, os equipamentos, todo o equipamento da borracharia fixa, nós temos na borracharia móvel. Tudo aquilo que temos na borracharia fixa, nós temos nessa móvel. Então, não existe aquele perigo de um cliente ligar lá no Iranduba, me deslocar daqui de Manaus para o Iranduba, ou Figueiredo, ou Rio Preto da Eva, e chega lá e não ter. Isso aí não existe. Bom, cliente fixo, nós temos algumas empresas que têm contrato, temos com órgão federal também, alguns órgãos federais, entendeu? E temos clientes de empresas fora de Manaus, temos uma empresa no Iranduba, temos outra no quilômetro 8 da BR-174, e temos outra também na M-010, entendeu? Essas são os contratos, mas também temos vários clientes avulsos dentro da cidade. Bom, o diferencial também é a satisfação do cliente, né? Não tem dia e nem hora, a hora que o cliente precisa nós atendemos, então, isso faz com que seja uma coisa bem útil, bem agradável para o cliente, tanto para o cliente quanto para a gente, né? Nesse caso, a crise, ela afetou um pouco, mas nem tanto, porque os caminhões têm que rodar, os veículos também têm que rodar, então, não afetou muito. A borracharia móvel, a crise não afetou muito, entendeu? E está dando para levar, graças a Deus. Fantástico, parabéns pela iniciativa e boa sorte aí para o Marcos César e a empresa dele. Gente, vocês já tinham visto essa borracharia móvel circulando por Manaus? Eu ainda não vi, mas sei que está acontecendo isso aí, como outras atividades também, porque existe essa importância da qualidade cada vez mais personalizada ao atendimento ao cliente. Então, a gente vê muito isso em restaurantes, a gente vê muito isso, em manicure, em salão de beleza, a gente vê muito isso, nos diversos segmentos, de serviço nem se fala, agora sendo direcionado também ao comércio. Fantástico. Gente, o Mário Vale chegou ao nosso estúdio, está aqui, tudo bem, Mário? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado, obrigado pelo convite. Imagina, empresário aqui de Manaus bem sucedido e um exemplo aqui, né? Segundo a Samy, estava falando, já antecipando aqui, né? Exatamente, ele vai contar a história dele. História de sucesso do mar. Isso é mesmo. Obrigado. E, Mário, na tua opinião, como é que os empreendedores hoje podem usar a criatividade para superar essa crise econômica, levando em conta, né, a situação do empresário brasileiro, que mesmo sem crise, já é bastante castigado, por causa da alta carga de impostos e tudo mais? Independente de crise ou não, a criatividade tem que ser o grande diferencial competitivo de uma empresa. Hoje o cliente, ele não espera mais só o produto ou o serviço, simplesmente. Ele espera um relacionamento muito mais próximo com ele, ele espera uma customização, né? Até mesmo os carros saem das indústrias do jeito que você espera. Então, para a gente, do ramo de comércio, do ramo de serviço, é até uma obrigação tentar conhecer todos os clientes, chamá-lo pelo nome, para que ele se sinta único, se sinta valorizado, e se sinta num ambiente onde as pessoas sabem o que ele quer, sabem o que ele gosta. E no momento de crise, isso é fundamental para você fidelizar o cliente. Desde o início, no seu negócio, tudo que você estiver começando nesse momento, é importante não perder o cliente. Então, acho que isso é o mais importante agora. Tá certo. E se a empresária, aqui na capital já tem muitos anos, o exemplo aqui que a Samia estava usando, tem muitas, desenvolve atividades junto com o Sebrae, né? Mário, como é que você está fazendo para contornar essa crise? Bateu forte lá no teu restaurante? Sim, bateu forte. Assim como todos os restaurantes, nós fomos afetados. Há alguns meses nós tivemos um faturamento em relação ao ano passado, que girou em torno de 30% menor. Isso no momento em que você tem todos os custos maiores, né? Principalmente a questão da mão de obra, né? Que todos os anos aumenta, todos os insumos também aumentam. E é um desafio para você conseguir, como é no meu caso, ter o mesmo cardápio sem aumentar de preço há dois anos. Imagina fazer um vinagrete com o preço do tomate, do jeito que você viu, não é? Isso, isso. Exatamente. Vinagrete, o tomate, a macaxeira também, ela varia muito. O preço da farinha, a gente sabe desde sempre que a farinha tem uma variação por causa da sazonalidade dela. E também o peixe, né? Que é no caso o principal ingrediente do que eu sirvo lá. Então, inclusive foi até o tema do Prêmio Qualidade Amazonas desse ano. Como que a gente consegue manter o preço procurando outras alternativas para justamente compensar esse aumento que a gente tem em todos os custos e, ao mesmo tempo, a queda nas vendas. É um grande exercício. Quer contribuir, Sâmia? Eu estou vendo aí que você está... Pois é, o Mário, ele tem essa expertise já na gestão do negócio dele, já atua conosco já há algum tempo, né, Mário? Estamos juntos aí, é um empreendedor, é um empresário comprometido, é um empresário preocupado, é um empresário à frente do negócio, então, assim, é visionário. Então, ele está conosco. Por isso que circula com vocês pelo Amazonas inteiro. Nossa, já fomos em seis municípios. Seis municípios ano passado. Levando a experiência dele. E como é que isso funciona? Como é que vocês... Porque eu imagino que o mercado de Manaus seja diferente do mercado do interior, né? Como é que vocês fazem para levar essa experiência, para levar todo esse conteúdo para o empreendedor lá do interior do Amazonas? Por mais que seja diferente, seja maior, as necessidades, elas são muito parecidas, entendeu? As necessidades e as demandas são bem parecidas, né, Mário? Então, o Mário leva as informações, ele confirma aquilo que a gente está falando. Eu estou chegando aqui e estou dizendo, procure o Sebrae, que nós vamos auxiliar na gestão da sua atividade e tal. Fica muito no teórico. Então, a gente leva o empresário de sucesso, que já passou por isso, já teve dificuldades bem maiores, né, Mário? Talvez, se não tivesse as informações que hoje ele tem, talvez ele não saísse com tanta perfeição de uma crise dessa, né, Mário? E a gente quer que ele externe isso para o empresário dos municípios, porque eles também têm essa carência e eles se acham distantes do Sebrae. E não estão distantes, estão próximos, nós temos uma preocupação, a nossa diretoria tem uma preocupação, a nossa presidência, nosso conselho deliberativo, que hoje é presidido pelo doutor José Roberto Tadros, ele tem uma preocupação de levar para o interior. Doutor José Roberto Tadros também é presidente da Federação do Comércio, presidente do SENAC. Isso, é bastante experiente, né? É muito experiente e sabe que o interior precisa, os municípios precisam de apoio, precisam de atenção, porque lá também nós temos empreendedores de sucesso. Pois é, Tânia, e como é que fica, como é que está, agora eu quero saber das impressões de vocês, como é que o empreendedor do interior, como é que as pessoas lá do interior estão sendo afetadas por essa crise? Elas estão sentindo tanto quanto a gente aqui ou tem outras atividades que não estão sendo tão afetadas? Não, é geral. A crise está geral, né? Não tem como. Acho que no interior, pelo fato de você ter uma demanda até um pouco menor, e às vezes até o nível de exigência do cliente também um pouco menor, qualquer variação te afeta muito. Então, com certeza, as vendas também caíram lá, principalmente porque em muitos desses interiores, a principal fonte de renda são os órgãos municipais, e às vezes até, de certa maneira, estadual. Então, isso com certeza afeta o interior, afeta o empresário. A informalidade, se aqui em Manaus ela é enorme, no interior ela é muito maior. Então, no interior, para você ser formal, para você arrecadar impostos, para você assinar carteira, são itens muito básicos, mas a gente percebe que isso não tem. E, ao mesmo tempo, a oportunidade de mercado, ela está ao nosso redor. Tudo que a gente faz, se a gente não está satisfeito, se a gente fizer um pouquinho melhor, a gente pode, de repente, ter todos esses clientes para a gente. E é isso que a gente faz muito no interior. Por exemplo, a gente esteve em Itabatinga e percebeu que não havia nenhum disque táxi. Não havia nenhum serviço para você ligar e pedir um táxi. Então, a gente deu essa ideia lá e espera que realmente possa ser bem sucedida. Não tinha delivery de comida, né? Então, a gente vai e percebe muito essas alternativas que podem vir a dar certo lá. Em Parintins, as pessoas ficaram muito estimuladas com a nossa palestra. Em Coari, inclusive, criaram até um grupo de empreendedores lá, me colocaram para participar. Abriram até um restaurante com o mesmo nome do meu. Eu estou torcendo para que dê muito certo. Acho que é mais uma homenagem. Pessoal, nós vamos já voltar nessa questão de citar os exemplos bem-sucedidos e tudo mais, mas agora a gente tem uma vídeo-reportagem a respeito da passagem da tocha olímpica aqui por Manaus. A gente espera que venha aqui, que dê um upgrade da economia. Vamos ver a gente em vídeo-reportagem do Diego Oliveira. Foi num projeto que eu fiz, né, de dar vôlei, dar aula de vôlei social, né, na cidade nova, com umas crianças que tinham lá próximo, que gostavam de assistir a gente jogando. Eu recebi pelo meu e-mail, né. Não sabia que eu tinha... a minha esposa fez a... contou a minha história pelo Bradesco, né. E então o Bradesco entrou em contato comigo e me deu essa notícia. E imediato não acreditei, né, então já se tornou uma emoção assim que... sem nem explicar. Ainda não caiu a ficha, né, mas é uma emoção muito maravilhosa. E representar os amigos do vôlei, representar esses alunos que incentivem ao esporte e a minha família. Eu recebi um convite, uma ligação lá do comitê, porque eles estavam procurando alguém que tivesse feito algo diferente. A minha família, né, ela sente-se muito orgulhosa, né, porque nós somos do interior, nós somos de Benjamin Constant, à frente do Formas em Poemas desde 2010, que culminou agora com esse momento, né, um momento que eu vejo como reconhecimento desse trabalho que a gente tem feito. E eu tô muito feliz mesmo, e lá quando eu acho que no dia lá, eu vou tentar me conter, mas a minha vontade é realmente de explodir, de gritar, dizer... Eu consegui, mas eu consegui chegar numa etapa, né, de mais elevada do meu trabalho. E que é um incentivo pra eu não parar. Isso tem toda uma bagagem por trás, tem toda uma equipe por trás, né, todas as pessoas, as poetisas do Grupo Formas em Poemas, os apoiadores, as instituições, várias pessoas, assim, principalmente a minha família, né. Eu fiz um cadastro pela promoção da Nissan, e aí lá a gente precisava contar uma história de vida, né, e eles acabaram selecionando a minha. Bom, eu recebi a notícia através do meu e-mail, a confirmação da seleção, né, e eu fiquei bastante satisfeita com a seleção emocionada. Acho que qualquer atleta ficaria emocionada por conduzir a chama olímpica, né, ela tem uma significância muito importante pro esporte, de uma forma geral, todo o seu aspecto simbólico, e conduzir a chama olímpica aqui na nossa cidade, uma cidade que vai também sediar os jogos, é bem gratificante. Isso é bastante importante pra Manaus, porque vai aumentar a visibilidade da cidade, chamar mais atenção pros nossos aspectos de cultura, pros nossos pontos turísticos, e até mesmo pros nossos postos, que também precisam desse incentivo maior. Aí, gente, voltando a uma pequena correção, uma pequena justiça. A videoreportagem, essas informações foram cedidas pro portal Amazônia, pela Manaus Cult. Então, obrigada, pessoal da Prefeitura de Manaus, por terem mandado essas imagens, dividido isso com a gente, exibir aqui no Amazônia Interativa. E agora tem cinco mais. A mais acessada dessa semana tem sido a bailarina que protagonizou o ensaio NU no Rio Negro. Vocês estão acessando bastante, essa matéria, ela tá liderando. A segunda é a 10 coisas de Manaus que deixam saudades. Essa matéria é um pouquinho antiga, né? Ela é de 24 de outubro de 2015, mas vocês gostam dessa matéria, não param de acessar. E também vejam imagens que o Rio Juruá esculpiu no Amazonas. É outra matéria que vocês ressuscitaram, estão acessando bastante, aquela da imagem da ilha em formato de coração. E uma mais recente, a top model Carol Ribeiro é escolhida para conduzir a tocha olímpica em Belém. A tocha que agora tá em Roraima, amanhã vai estar aqui em Manaus. E por último, confira quais serão os jogos de futebol das Olimpíadas. Vocês não param de acessar essa matéria. Agora a gente volta aqui para o estúdio para as considerações finais dos nossos convidados de hoje. Pessoal, eu queria que vocês citassem mais alguns exemplos bem sucedidos e dissessem se é muito complicado conseguir executar essas boas práticas. Na gastronomia, a gente tem exemplos muito bem sucedidos recentemente, mas todos estão atrelados a um investimento considerável, porque você precisa ter toda uma estrutura, tem que construir um ambiente para poder receber o cliente na sua casa. Então, agora, como ter um empreendimento de gastronomia sem precisar ter muito investimento nesse sentido? É o delivery. O delivery tem se destacado bastante aqui em Manaus. Inclusive, a gente da Brasel desenvolveu o nosso próprio aplicativo, onde já estão 45 restaurantes, os grandes restaurantes, o Abra Food. Tem tido um destaque muito interessante e muitos restaurantes começaram dessa maneira. Começaram primeiro como delivery e depois foram abrindo o restaurante, de fato. Então, é uma dica que a gente deixa aqui para o momento. Muito interessante. Samia, o nosso tempo já estourou, mas a gente agradece a participação do Sebrae por você ter vindo aqui dividido todas essas informações com a gente. Mário, também obrigada por você ter vindo. Eu sei que o tempo é corrido, mas que bom que vocês dispuseram para vir aqui conversar com a gente. Pessoal, e é isso. O Portal Amazônia. Você continua acompanhando o Portal Amazônia pelo portalamazonia.com e continue com a programação do AmazonSat. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.